Porque a Mayara tem novidade aqui na tela do Alerta Nacional E eu quero só mandar um recadinho, Elis Yudi, eu quero o Playstation, Mayara Boa noite, Jajá Ô, Jajá, te amo, viu, Jajá Um beijão, meu filho É o seguinte, quero falar com você E agora eu quero mandar só um recado pro Jajá Jajá ficou falando do Playstation, ficou falando do negócio Não fui eu não, hein É o seguinte, é o seguinte Jajá, se você raspar a cabeça, eu raspo o bigode Raspo o bigode É, toma aí Mayara, é com você, Mayara Eu vou raspar o bigode dele A gente já volta, meu Olha, eu vou entrando dançando aqui, ó Tan, 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 cadê? Aumenta a música Gente, ei, Yudi, tu tá parecendo sabe quem, meu querido? O seu madruga Eu não posso cortar meu cabelo, meu filho Aqui é só estilo, ó Dá um close aqui, piranha Olha só aqui, ó Mas seria bom você raspar esse bigodinho Porque está... Para, Elis Pô, oxa, minha diretora, eu te amo tanto Olha só Olha só aqui, ó Lá que é o cacete, Zé Ressaca Fica na boa aí Eita Que isso Olha só A gente vai pro Nordeste E Yudi Deixa de ser uma droga, hein Carla Prata, linda Beijo Mayara Ô, boa noite Ai, seu madruga Gostei da pedida, hein, Bruno Não, seu madruga Seu madruga oriental, negócio não Só vou chamar ele agora Ô, Jajá, para de frescura Raspa logo a cabeça Que eu raspo o bigode Esse é o nosso acordo E você? Jajá Beijo, te amo, viu? Beijo do seu madruga e beijo da carro pra lá Mayara Beijão Beijo, Mayara Beijo, beijo do seu madruga Beijo, beijo do seu madruga Beijo, beijo do seu madruga